Vai ser meia lata de leite condensado, duas gemas, só a gema, tá? Extrato de baunilha vai ser a gosto, aí você coloca o tanto que você quiser pra dar um sabor. Uma caixa de creme de leite e 200 ml de leite integral. Então esse vai ser o nosso pudim. E aí tem também o nosso ganache, o nosso chocolate que vai por cima. 200 gramas de chocolate meio amargo e uma caixa de creme de leite. Então, pouca coisa, rápido, fácil. Vou começar a derreter no chocolate e fazer o ganache, que vai ser a primeira base e já mostro pra vocês como vai ficar. Então aqui a gente vai derreter o nosso chocolate. Chegou nesse ponto, a gente já desliga o fogo. E deixou ela no creme de leite. Vamos misturar bem o nosso ganache. E aí eu já vou mostrar pra vocês qual o próximo passo. Então, nosso chocolate já derretido, nosso ganache pronto. Aí vamos colocar na nossa forma. Vou colocar tudo. Vamos espalhar. Bom, depois de fazer o ganache, jogou na forma já. Pode preencher ela toda. Vai pro freezer. Vai ficar uma horinha até endurecer. É o tempo da gente fazer aí o nosso pudim agora. Vou colocar no freezer e já volto aqui com o pudim. Então, nosso ganache já congelando. Agora vamos pra parte aí do nosso pudim. A gente tem aqui os ingredientes. Fora do fogo, vamos começar a jogar aí o leite. 200 ml. Meia caixa de leite condensado. E aí o creme de leite não vai agora. Tá? A gente vai dar uma mexida. Aqui não precisa de fuê. Pode ir na colher mesmo. Mexeu esse aqui. Vamos colocar a nossa... Essência de baunilha. Como eu falei, é a gosto. Vou colocar um pouco só pra dar uma cor. Mexeu. Aí aqui agora eu vou levar pro fogo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o ponto certo. Ele não vai chegar àquele ponto de brigadeiro. Quando ele começar a soltar ali da panela, é o ponto certo. A gente vem com o creme de leite, mexeu mais um pouco e desliga. Eu já vou mostrar pra vocês o ponto daqui a pouco. Ó. Então esse é o ponto, ó. Ver que já tá soltando da panela. Quando a gente mexe. Então, chegou nesse ponto. A gente desliga. E de novo. Chora no creme de leite. E aí Então aí, só misturar. Misturou. Tá pronto o nosso pudim. Deixou esfriar. E o chocolate lá, o ganache que tá no freezer. Congelou. Eu já mostro pra vocês como que a gente faz o próximo passo. Então, nosso chocolate já firme. Uma horinha mais ou menos aí de freezer. Pra firmar. Nosso creme pudim pronto. Agora vamos pra um dos últimos passos. Que é despejar o creme aqui dentro. Junto com o chocolate. Então, vamos lá. Vou limpar a sujeira aqui. Depois a gente limpa direitinho. Pudim pra deixar uniforme. Agora vai voltar pro freezer. E aí vai ficar mais ou menos umas 4 horas. Ou até mais. Até firmar bem. Então, provavelmente eu volto só amanhã. Mas pra vocês vai passar rapidinho. Aí eu já volto com a sobremesa pronta. Bom, nosso pudim. Já está pronto. Deixei ele de um dia pro outro. Fiz ontem. Só tirei hoje do freezer. Durinho. Aí o segredo pra desenformar ele. É colocar um pouquinho de água quente. Esquentar um pouquinho de água na panela. Colocar ele. Eu vou mostrar pra vocês como que faz. Que é só o tempo de soltar as laterais. Pra gente poder desenformar. Já vou mostrar pra vocês aí o segredinho. Ó. Coloquei aqui no fogo. A minha panela é pequena. Então minha forma ela não encostou. Mas se a sua encostar não tem problema. Então é bem rapidinho. Só o tempo de desenformar. Dá pra ver que já soltou a lateral. Então eu vou colocar lá na mesa. E já mostro pra vocês. Então. Nosso pudim pronto. As laterais soltas. Vamos agora desenformar. Aí o resultado. Grudou um pouquinho. O chocolate. Mas é mais ou menos. Nem tudo é perfeito na vida. Mas esse é o resultado. Receita fácil aí pra fazer. Criançada adora nesse calor que tá fazendo aí de quarentena. Pode aproveitar aí galera. Vamos experimentar agora. Essa parte fica na forma. Você pode raspar. O meu como eu tô filmando. Eu deixei um pouco demais lá na hora do. De desenformar. Desgrudar. Eu deixei um pouco a mais no fogo. Mas é coisa rápida. Aí você pega essa parte. Você reaproveita aqui ó. Ou põe no prato. Não tem problema. Mas dá pra reaproveitar tudo. Então essa hora do fogo. De desenformar ele. De soltar. É coisa rápida. Um ou dois minutinhos e já tá pronto. É que filmando acabou ficando um pouco demais. Deixa eu aumentar aqui. Pedaço. Olha como fica. Já tá congeladinho. Vamos ver que sabor. Como que tá agora. Muito bom. Chocolate meio amargo. Dá a quebrada no doce do sorvete. Pode fazer. É muito bom. Rápido. Fácil. Isso aqui é um domingo. A criançada. Família. Essa quarentena de calor aí ó. Vai fazer sucesso. Façam. E aquele mesmo esqueminha. Se quiser. Tira uma foto. Me marca no Instagram. Vou deixar na descrição.